Olá pessoal que segue o meu canal e hoje eu vim falar sobre o vazamento de dois personagens do League of Legends Olha, logo no ano novo já, o vazamento dos dois próximos novos personagens que é o cachorro Darkin E também, acho que vai ser uma criança, algum mago elemental de Stahl Quem aqui acompanha o canal sabe que eu já explico tudo e deve saber junto com a gente que em Stahl existem muitos magos elementais e existiam Então lá a gente vai ver o poder elemental ativo, o verdadeiro poder elemental, a magia elemental que é de Stahl Mas antes de começar o vídeo a mostrar aqui para vocês as concepts que criaram em cima desse vazamento Porque a pessoa que teve as informações vazadas, ela não colocou a imagem, ela explicou como é ou mostrou a imagem para artistas E os artistas replicaram ali a imagem como é E também o outro personagem de Stahl, eles colocaram em uma inteligência artificial para tentar mostrar como é que é sem vazar, saca? Então antes de começar isso, a gente tem um recadinho aqui para vocês, do patrocinador do vídeo Porque sabe como é que está o YouTube, está uma merda, então a gente tem que ter patrocínio Vamos ver aqui então as artes e eu vou falar sobre como é que é os personagens, etc Então aqui primeiro a gente tem o personagem que vai ser de Stahl De acordo com eles, do que eles viram da imagem e eles colocaram, tentando chegar no máximo provável ali do que é o personagem, o novo campeão Eles chegaram nesse personagem aqui Então dá para ver que talvez seja uma nova criança, é o que dá a entender Que o novo personagem vai ser uma criança E consequentemente ele vai ter um personagem coelho Não acredito que vai ser exatamente um coelho como está mostrando, não faço ideia talvez Talvez vai ter uma criatura exatamente com ele Mas, né, eles parece que, se você ver essa daqui de baixo Vocês não estão vendo o meu mouse, eu vou dar um zoom aqui Essas aqui, essas aqui de baixo Você vê que não tem um bicho ali, né Então algumas ele não tem uma criatura com ele, né Então acredito sim que às vezes é uma chama viva que pareça um coelho E eles não conseguiram replicar isso na IA E aí vocês estão vendo essa imagem assim Então vai ser um personagem bem interessante Uma criança novamente, eu acho isso bem legal Porque diferencia, né, de novo, de personagens sempre iguais Sempre é uma mulher gostosa e um homem gostoso, sempre Isso eu já não aguento mais, né Sempre é a mesma bosta, nem hype a mais Sempre é a mesma bosta E aí vai vir também esse personagem Darkin Que esse aqui é o conceito dele, né Deixa eu pegar aqui, na verdade, aqui Aqui tem o link dos, né, dos artistas, né Mas aqui vem merda pra cima de mim Porque eu não mostrei os artistas Tá aí o artista dos concepts, tá Então, ali a gente vê A gente consegue ver Basicamente como é que vai ser ele, né Pelo que eu tô entendendo aqui Se você tá entendendo também A gente consegue ver Que parece que a espada Darkin Tá enfiada nele, né Se a gente clicar aqui A gente vai dar uma olhada Dá umas biotadas, né Olha aqui, ó Parece que O Darkin, né Recebeu ali uma facada, né Uma facada Darkin E aí, ó Parece que tá ali, ó Enfiada nele, né Interessante isso, né Então, talvez Ele é uma criatura, né Que foi enfrentada por alguém E por conta disso É... A pessoa se fudeu aí, né O bicho se fudeu E se tornou É... Essa criatura Darkin Misturada aí Então ela tem vários olhos ali Que vai até a cauda, né Mas depois do que aconteceu ali Com a Zolane Que tem milhares de Darks Agora pode ter qualquer coisa, né Porque tem até um Darkin Embaixo d'água, né Então... Não faz muita diferença Não é mesmo, gente E os outros concepts aqui Que a gente consegue ver Deixa eu ver aqui O que é o outro concept Esse aqui Ele... Diferencia um pouco A situação, né Parece que a lâmina Ela engloba Toda a cabeça dele Como se tivesse dado Uma machadada Na cabeça dele Com a espada Dá uma facada nele E o cara morreu Né É... E aí O que eu vejo Diferente dessa concept É que Se vocês olharem ali, ó O rabo Ele parece mais lâminas Então acredito que Por ser assim Eu acredito que Talvez ele tenha Algo no rabo Que seja a habilidade dele Porque se ele tem isso aqui No rabo Nesse lado aqui Eu acredito que Possa trazer algo No rabo Que faça alguma diferença E também Nas garras Nas patas, né Ele tem que ter Afinal, ele tem que ter Um ataque, né Tem que ter um ataque Diferenciado Esse aqui Ele não foca muito Na... Não mostra muito Ali a cauda Não dá muito destaque Na cauda Mas também coloca Uma mancha vermelha Ali na cauda Então Pode ser sim Que na cauda Tem alguma coisa E todos Né Deixa eu ver se tem mais arte Essa aqui é A coisa óbvia, né Que a gente viu que A faca entrou nele, né Entrou nele de alguma maneira Todos tem Essa mancha vermelha Também Nos braços Nas mãos Ali Nas patas, né Aqui Nessa parte aqui Agora vocês estão vendo Meu mouse Aqui nessa parte Todos tem Essa mancha vermelha Também Então com certeza Vai ter alguma coisa Aqui na... Nas patas dele, né Que vai ali Mostrar A corrupção Da ar Que ele vai ter Alguma habilidade Que... Que seja Com as patas, né Talvez ele corra Mais rápido Ele salte, né Ele roube Arranque vida Igual a Rick da vida Sabe Então não sei Eu achei Interessante, né Que é finalmente Uma criatura Um monstro E também uma criança De novo, né Como a Anne E o Lulu, né Mais uma criança aí No League of Legends Vai ser bem interessante, né É isso É isso aí Que eu tinha que mostrar Pra vocês Fale aí nos comentários Se você achou, né Logo agora No fim do ano Vazamento Eu não gosto Dos vazamentos Eu não Não acho legal Pro hype Que ele gera Quando ele lança Porque sempre que lança Um personagem novo No LoL Ele não lançou nada Ele não vazou nada Ele sempre bomba Sabe A Belvedge Foi a única coisa Que bombou mesmo Não tendo vazado Mas é isso Aí vaza Aí não tem o que fazer Tá ligado Se eu não falar Sobre o assunto Eu fico Pra trás, né No YouTube Então já que tu não sabe Já O que tem que eu mostrar Pra quem ainda não sabe Então não faz muita diferença Quando vaza Se fosse eu recebendo Essa informação Eu não vazaria Mas já que vazaram Fazer o que, né Aí tem que mostrar Pra galera Tudo sobre E falar sobre o assunto E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês puderem Me ajudar aí Com um valeuzinho E sendo membro aqui Do canal, pessoal A gente tá quase aí No fim do ano E se vocês puderem Dar aquela ajuda final Aí desse ano Que, assim Foi um ano Muito difícil pra mim E se vocês puderem aí Me ajudar Vou ficar muito grato Falta pouco aí Pra mim só tirar O básico aqui De sempre do canal Que é 100 dólares Então falta 20 dólares Então se você Mandar o seu membro aí Mandar um valeuzinho aí Vai ajudar muito Senão eu mesmo Vou ter que Colocar um valeuzinho aí Pra poder sacar Pra você ver Como tá a minha situação Pra você ver Eu prefiro gastar aí Mais 50 reais Aqui no meu canal Pra poder tirar 400 reais 300 reais Que eu ganho E ganhar do YouTube Do que resta, né Do YouTube ali Não dá pra eu juntar Até mês que vem Tirar, sei lá 200 dólares Se juntar ali 180 dólares, sabe Então a situação que eu tô Eu tenho que Colocar o dinheiro Pra poder tirar Não, não É uma coisa horrível Eu talvez Eu consiga Um emprego Esse fim de ano Talvez Eu tô tentando aí Como editor de vídeo Espero que eu consiga Mas se você puder E dar uma ajuda No canal, cara Porque eu não quero Desistir do meu sonho Sabe Eu não quero Desistir do sonho Que eu tenho De crescer esse canal Aqui E poder mostrar pra vocês O que eu gosto Mostrar O universo Que eu gosto Tanto da história League of Legends Eu odeio jogar LOL Odeio LOL Em si Jogo Gameplay Mas Personagens Histórias Mundo Universo Eu adoro Quero fazer ainda O meu sistema Tô planejando E lançar Em começo Fim de janeiro Meu sistema De RPG de mesa Que eu adoro RPG de mesa Eu queria Focar nesse sonho Então Espero que o meu trabalho Consiga me manter Ano que vem E eu consiga Dar mais foco ainda No meu canal E crescer ele Se não Infelizmente A gente um dia Vai se despedir Infelizmente Desse canal Um dia eu volto Em outro canal Mas do jeito Que as coisas estão indo Infelizmente Não sei o que vai acontecer Pessoal Mas se vocês puderem Me ajudar Se a gente manter É que sempre Eu consigo Então é isso Mas se vocês verem Nesse vídeo aqui Por exemplo Eu colocando aí 50 contos 100 reais De donate Pra mim mesmo É pra mim tirar Gastando 200 Pra tirar Gastando 100 Pra tirar 400 500 reais Ali E ficar com lucro De 350 Porque o banco Rouba um pouco da gente Quando a gente faz o câmbio E é essa choradeira final Que eu tô dando aí Pra vocês Se vocês puderem Realmente ser membro E ajudar No Valeuzinho Ou no Pix Direto no Pix Se quiser ajudar Direto no Pix Ajudaria demais Fica aí na descrição É isso Feliz Natal Não sei se vai ter vídeo amanhã Não sei se eu continuo Postando aqui O RPG de mesa Eu vou deixar ele não listado Talvez Porque ele destrói O YouTube é foda Ele destrói tudo Que a gente tem que fazer de novo Um assunto novo Ele destrói Então eu vou deixar não listado O RPG de mesa Numa lista De reprodução Quem tá acompanhando O RPG de mesa E vai ser só Vou lançar ao vivo Só na Twitch Aqui na Na live Não vai ter mais Estreia dele Mas vai tá lá ainda Ele tá bom Mas não é Twitch Eu vou continuar postando normalmente Tá bom E é isso Feliz ano novo E talvez amanhã tenha vídeo Falou